Um crime contra a vida foi registrado na tarde desse feriado de finados em Governador Ladares. O homicídio aconteceu no bairro Santa Helena. Segundo a polícia militar, a vítima, um homem de 29 anos, ele estava com liberdade condicional. A reportagem é com a Alessandra, aqui pode balançar. Parte dos disparos atingiu o portão e o hidrômetro de casas da rua Corinto, onde o assassinato aconteceu no bairro Santa Helena. Luan de Freitas Fernandes, de 29 anos, morava na rua onde foi morto. A vítima estava em liberdade condicional desde o meio deste ano. O homem cumpria a pena pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Se sabe de informação a princípio, é só que ele é egresso do sistema prisional, estava de saída condicional desde o mês de agosto. Ele já é conhecido no meio policial, com diversas passagens por tráfico de drogas, por crimes de homicídios e outros crimes também que levam a crer se tratar de, talvez, conflito de gangues ou algo nesse sentido. Mas informações ainda que estão sendo levantadas, então ainda a gente não tem ainda nenhum, nada sólido para poder repassar por enquanto. No entanto, a polícia militar continua no rastreamento para poder lograr êxito em alguma melhor informação e mais detalhes. O crime aconteceu no meio da tarde. De acordo com as informações iniciais da polícia, o Luan recebeu os primeiros disparos aqui, neste ponto. Ele correu, sentido aquela escadaria, mesmo baleado. Ele conseguiu subir, porém, no meio, no meio da subida, ele recebeu mais tiros. Mas não conseguiu subir mais, morreu ali mesmo, onde recebeu ainda mais disparos. Foram mais de 10 tiros que atingiram principalmente as costas e a parte de trás da cabeça. Observou-se que ela foi acometida de diversos disparos com mais de 10 perfurações em todo o seu corpo. O perito presente no local recolheu o corpo ao IML para poder fazer os levantamentos das demais perfurações, questão de posicionamento e demais detalhes. O que se sabe de informação a princípio é só que ele é egresso do sistema prisional, estava de saída condicional desde o mês de agosto. A perícia da Polícia Civil refez o trajeto feito pela vítima e pelo criminoso no momento do crime. Não se sabe ainda se foi um ou mais atiradores. A Polícia Militar até concita a população que tiver alguma informação, pode discar através do 181, diz que denúncia, para poder repassar informações mais detalhadas, ou através do 190 também. Qualquer informação aí, ela é muito útil para poder impedir novas ocorrências desse tipo em ruas, em locais públicos, onde há população de bem, está ali curtindo um feriado ou está ali transitando na rua. Então, são coisas que a gente pede a conscientização da população com as informações.